Gato pode comer milho? Olá amante de felinos! Hoje vamos abordar uma pergunta comum. É seguro para gatos comer milho? O milho é um alimento controverso quando se trata da dieta felina. Alguns tutores podem se perguntar se podem oferecer milho aos seus gatos como parte de sua alimentação regular. Vamos explorar essa questão em detalhes. Em primeiro lugar, é importante entender que os gatos são animais carnívoros, o que significa que sua dieta natural é composta principalmente de carne. Portanto, os alimentos à base de carne são essenciais para atender as necessidades nutricionais dos gatos. O milho, por outro lado, é um grão rico em amido e carboidratos. Embora o milho em si não seja tóxico para os gatos e possa ser digerido em pequenas quantidades, não é um alimento que oferece muitos benefícios nutricionais para eles. Além disso, alguns gatos podem ter dificuldade em digerir o milho, o que pode levar a problemas gastrointestinais, como diarreia ou desconforto abdominal. Por esse motivo, muitos especialistas recomendam evitar o milho na dieta dos gatos, especialmente se houver sensibilidade alimentar ou intolerância. É importante ressaltar que existem opções muito melhores em termos de alimentos para gatos. As rações comerciais específicas para gatos são formuladas para atender as necessidades nutricionais dos felinos, fornecendo os nutrientes essenciais de que precisam para uma vida saudável. Se você está preocupado com a alimentação do seu gato ou está considerando introduzir novos alimentos em sua dieta, recomendo consultar um veterinário. Um profissional pode oferecer orientações personalizadas com base nas necessidades individuais do seu gato e garantir que ele receba uma nutrição adequada. Bem, embora o milho em pequenas quantidades possa não representar um risco imediato para os gatos, não é um alimento que ofereça benefícios significativos para eles. Optar por alimentos formulados especificamente para gatos é a melhor escolha para garantir que recebam uma dieta equilibrada e saudável. Espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer essa questão. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros amantes de gatos e se inscrever no canal para mais dicas sobre saúde e nutrição felina. Se tiver alguma dúvida ou gostaria de compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo. Estou aqui para ajudar. Até o próximo vídeo! Tchau!